Olá, eu sou o Eduardo Asta do Six e esse vídeo é para contar um pouco dos batidores do World War The Battlefront, como as estratégias dos exércitos da OTAN e da Coreia foram montadas e como foi a hora a hora do jogo. Se você assistiu ao vídeo oficial do evento, esse que aparece aqui no canto da tela, você sabe que a OTAN venceu a guerra. Você também deve ter visto a entrevista com o general da OTAN e deve ter percebido como ele aparece seguro e confiante. Só que a verdade é que no início do evento ele não estava assim. Assista a esse trecho cortado da entrevista. Eu perdi no Paruímpa, então quer dizer, eu já saí atrás escolhendo e também tive azar na hora de escolher a carta das missões. Eu peguei a missão secundária para dominar todos os continentes. Impossível. Que Paruímpa? Que objetivo secundário? Do que ele está falando? Bom, uma parte desse vídeo é para contar essa história. O evento rolou na Opsfield, foi organizado pelo SICS e reuniu mais de 100 operadores para 4 horas de R.A. Enquanto a OTAN, de azul, e a Coreia do Norte, de amarelo, participavam do briefing, os generais estavam lá atrás decidindo o futuro de seus exércitos. Definição das bandeiras, de onde vocês vão começar. Certo? Par. Impa. Antes de tudo, esse aqui é o general da OTAN e esse aqui é o da Coreia. Eles vão decidir no Paruímpa quem começa escolhendo os países de onde os seus esquadras sairão. Beleza? Começamos pela República da Coreia do Norte. Um general da Coreia vence e larga na frente, escolhendo o Brasil, bem próximo de sua base. Itália? A OTAN começa pela distante Itália. Gosto disso. Eu gosto disso. Vale da morte. Vale ali, ali. Beleza. A gente tem uma certa maior. É, não. É, homem. Eu achei que ele ia me chamar. Senhores, boa guerra. O mapa acaba ficando assim. A Coreia forma um bloco de países próximos à sua base, o que torna fácil a sua defesa e logística. A única exceção é a Rússia, afastada e cercada pelo adversário por todos os lados. Já a OTAN começa ocupando melhor o campo, ainda que com países bem afastados de sua base. A Itália é parcialmente cercada e o terreno dificulta o ataque dos coreanos, situação diferente da Rússia. Isso dá oportunidade à colisão de começar com o pé dentro do bloco coreano. Escolhidos os países, chega a hora de entregar os envelopes com os objetivos. Cada general lê o seu insigido. Por coincidência, ambos tiram a mesma sorte. Conquistar nove países, mas não necessariamente os mesmos, como objetivo primário. E conquistar todos os demais como objetivo secundário. O que ele era para explodir o continente e dominar o resto, que dominar as todas simultaneamente, esquece. Não vai e não vai rolar. Pois é, o general D'Altana tem consciência do tamanho do problema e resolve focar apenas no objetivo primário. Vamos lá, senhores. Saindo de seis países, ele decide montar seis squads de dez operadores e distribui objetivos. Qual que é o seu? O seu. Qual que é o teu, meu filho? Itália. Você viu que você se fudeu, né? Itália é bandeira de objetivo, então não adianta abandonar. Destaca metade do seu efetivo. Eu quero o Brasil, velho. Se vira. Eu vou ficar naquele lugarzinho que esse vídeo vou ficar lá. O sete. Ganheiro aqui. Pior e perda. Eu não venciam, né? Eu esqueci. Já na base da Coreia, dez squads com cerca de cinco operadores cada planejam como tomar com os objetivos adversários. Nosso foco maior é o Brasil, o México, o Canadá e a França. Em um minuto. Tudo pronto e o jogo começa. Durante a primeira hora, o domínio é da Coreia do Norte. No entanto, a partir da tomada da Rússia pela OTAN, as demais fronteiras começam a cair. No início da segunda hora, a OTAN destrói todas as instalações usando morteiros e segue acumulando pontos. Já com três horas de jogo, a coalizão passa a dominar e mantém a maior parte dos países. A disputa agora concentra-se na Itália e no Brasil. Na última hora, a Coreia é obrigada a deixar o seu próprio país e recua para o Brasil. Esse é o último objetivo primário e secundário da OTAN. Ela só precisa conquistar o Brasil para terminar a guerra. A arma química é recuperada pela OTAN e lançada no Brasil. Missão concluída! Fim de jogo! Missão! Fim de jogo! Fim de jogo e a coalizão vence. As bolinhas vão tudo cair, caralho! Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha, compartilhem com seus amigos, seguem o Six no YouTube e não deixem de assistir os outros dois vídeos do evento que aparecem aqui no canto da tela. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.